Se você nasceu e criou na cidade Eu trago comigo as mãos calejadas No cabo da enxada eu posso mostrar Eu amo sertão e de lá não mudo Lá tenho de tudo, dentro do meu lar Vem a ver seu moço, meu lindo roçado Já todo plantado de miro e feijão Lá no pé da terra, as vacas lequeiras E lá na cocheira, o meu alazão Eu venho da roça em pequenos caminhos Pra ver meus filhinhos a me esperar Encontro na porta minha esposa querida A flor de minha vida que vem me abraçar Eu trago comigo as mãos calejadas No cabo da enxada eu posso mostrar Eu amo sertão e de lá não mudo Lá tenho de tudo, dentro do meu lar Lá no pé do meu lar Lá no pé da terra eu posso mostrar